O fluxo do passo começa no dedão do pé e segue pela lateral interna do pé até o calcanhar, onde faz uma curva e vai subindo pela lateral interna da perna até o joelho, onde contorna, e sobe até o cóccix. Ali passa por dentro do corpo até o pubis e segue para o próprio baço, onde se divide em duas partes. Uma delas sai em diagonal e chega na altura do coração. A outra, em linha reta, chega na mesma altura do coração, onde faz uma curva até as axilas e dali outra curva subindo e retornando para o peito e depois seguindo até a raiz da língua, onde termina. Quando fazemos esse fluxo, ajudamos todo esse percurso, o próprio baço, a imunidade e muitas questões psicológicas relacionadas com o fluxo.